Olá, família! Meu nome é Paulo Vieira. Você está no XI? Estou sabendo. Oiê! Onde vai? Pedra Bela. Vou passear um pouquinho. A maior tirolesa da América Latina. Após a visita Pedra Bela. Vai ficar com medinho? Tá, eu ri da cara do terror. Não quero só ver. Olha o que subiu lá em cima, olha o que vai acontecer. Eu tenho mais medo da escada do que da tirolesa. Pois é! Ai, ai. Vamos. Ela vem lá do alto daquele morro, lá de cima. E vem nascendo até aqui, olha. Que é a parte de chegada da tirolesa. Muito obrigada. Vamos, filmou aqui? Vou fazer a entrada agora. Onde está o carro? Olá, família! Meu nome é Paulo Vieira. Você está aqui no XI? Estou sabendo. Chegamos! Aqui na tirolesa, a maior tirolesa da América Latina. Ela começa lá em cima, naquela igrejinha lá. Aí você vem gritando, goelando até chegar aqui. E é a chegada dela. São 2km de extensão, 240 metros de altura. Lá, vocês conseguem pegar lá em cima, na igrejinha? Começa lá na igrejinha lá em cima e vindo escorregando, cara. Agora a vista que é linda, né? Então. Olha que lugar maneiro aqui, olha. A maior tirolesa da América Latina. 2km de extensão. 2km de extensão. Vai colocar a arbonilha. Bonito? Vamos pegar os pedras aqui. Tira a foto aí, ó. Se tirar esse negocinho, a pedra cai. Se tirar o galho, a pedra cai. Olha isso aqui que legal. Esse vai segurar com quem? Isso aqui... Porque lá é abrigado, certo? Não sei. Isso aqui tá vazando água ali. É que medo passar aqui embaixo. Vai ficar com desfileiro. Oque é? Eu não sinto minhas pernas. 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 Eu 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 sinto minhas pernas. Tchau.